Nosso ordinário é desfile de adoração para os povos de graça. Seu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que fizeste. Eu só posso dar-te a glória e a canção. Um momento, vou extrair. Acabar. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus, graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus. Quando a luz me deste vida. Me entregaste tudo. Que de terra tudo estes ao morrer. O sangue, meu Senhor. O teu sangue tem a entrada diante do trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de Ti Graças, graças Senhor Graças meu Senhor, Jesus Graças, graças Senhor Graças meu Senhor, Jesus